Fala galera do canal, beleza? Aliados Gamers novamente com vocês Galera, estamos aí pra mais um vídeo de notícias e opiniões aqui no canal E claro, conto com a opinião de vocês aqui nos comentários E sem mais delongas, vamos então ao que interessa, né? Que é o seguinte Elden Ring no Game Pass, espada do jogo está presente na prateleira de Phil Spencer A prateleira de Phil Spencer é conhecida por revelar informações antes da hora Galera, saiu realmente aí, né? Uma informação há um tempo atrás no Twitter De que o Phil Spencer, inclusive isso foi noticiado por sites e tudo mais Phil Spencer costuma colocar algumas revelações durante suas entrevistas, seus podcasts Onde ele apresenta ali imagens dentro do seu escritório ou da sua casa E ele costuma colocar ao fundo algum sinal de algo que está por vir Ou no Game Pass, ou porque a Microsoft vai adquirir, ou sei lá, qualquer coisa E aí, o que está acontecendo? Apareceu uma espada que supostamente pertencia ao jogo Elden Ring Atrás da prateleira de Phil Spencer, como vocês podem ver aqui na foto, né? Está aqui a espadinha, não sei se está para vocês verem aí Inclusive parece que o jogo está aqui, ó Então, eu não sei, não dá para identificar direito Mas parece que o jogo Elden Ring está bem aqui E aqui está a espada, né? Do Elden Ring aí, né? Talvez seja uma edição de colecionador especial ali que ele tem e tudo mais Enfim, já não é de hoje que o Phil Spencer utiliza seu quarto barra escritório Para realizar suas lives Nesse ambiente existem uma grande prateleira lotada de coisas que envolvem o Xbox E até mesmo outros jogos da concorrência O engraçado é que nessa prateleira É... Vez ou outra ele muda a decoração Por isso que dá essa impressão de que realmente faz sentido que falam a respeito disso, né? E durante sua aparição no BAFTA Game Awards 2022 Os fãs rapidamente notaram que uma espada em exibição na prateleira traz de Phil Spencer Tal espada é um modelo de colecionador Uma réplica da arma de Elden Ring Super rara e limitada Que poucos conseguiram obter Dizem que só existem 40 no total E o Phil Spencer tem a dele guardada Tá aqui a foto da espada, né? E tal, então faz sentido Aquela imagem ali faz todo sentido Os fãs rápidos, como sempre, já estão teorizando Que o próximo grande título chegando no Xbox Game Pass É o Elden Ring O que não seria estranho Pois já faz um bom tempo que o Xbox é bastante amigo da Bandai Namco Entertainment E seus títulos sempre chegam no serviço de assinatura, né? Mas devemos lembrar também que o jogo foi desenvolvido pela From Software E até hoje nenhum source ficou disponível na biblioteca do Game Pass De qualquer maneira, caso realmente seja algo Será revelado futuramente Galera, ok, isso aqui pode ser uma grande brincadeira do próprio Phil Spencer Pode não significar necessariamente que Elden Ring esteja vindo para o Xbox Game Pass Como a matéria diz, o jogo não é de propriedade de uma parceira grande, né? Que é a Bandai Namco Não quer dizer que porque o jogo foi distribuído pela Bandai Namco Que o jogo vai chegar como outros jogos da Bandai Namco chegaram ali no Xbox Game Pass, né? Mas o que a gente pode dizer, galera É que, mano, se acontecer vai ser ótimo Tá para o serviço E com certeza a Microsoft estaria desembolsando uma bela de uma bolada Para a From Software disponibilizar aí o jogo no Game Pass, né? A próxima notícia do vídeo, galera É sobre Microsoft pode estar trabalhando em revisões do chip do Xbox Series X Isso aqui é uma revisão padrão Ou um novo modelo do Xbox Series X está vindo aí? Pergunta o site E realmente é uma dúvida que a gente tem, né? Por que que já estão fazendo essa revisão? Bom, aparentemente pode ser só uma revisão padrão ali Que sempre fazem nos consoles, né? Eles lançam os mesmos modelos de consoles Mas com algumas peças revisadas para baratear o console ou coisa do gênero Mas quem fala sobre isso é o jornalista Brad Sams, né? Que disse que está ciente sobre um novo chip do Xbox Series X Que não é uma notícia oficial Ele está ciente, ele ouviu falar sobre como ele tem contatos, né? Ele pode ter tido esse vazamento Mas ele não divulgou muitos detalhes sobre isso E só disse o seguinte Agora vamos ver melhorias de desempenho Vamos ver mais alguma coisa? Eu não acredito Mas a Microsoft está sempre trabalhando para fazer chips mais eficientes E mais legais Porque isso reduz o custo de produção Então a gente sabe que está tendo problema Na distribuição aí do Xbox Series X Porque está em falta e tudo mais O meu Xbox Series S até hoje A Microsoft está me enrolando Eu estou em contato com o pessoal do suporte da Microsoft Já vai fazer o quê? Dois meses, né? Já estamos entrando no segundo mês Que eu consegui o contato com ele Eu demorei um mês só para conseguir o contato com eles, tá? Pessoal Contato de consumidor Não é de produtor de conteúdo, não De consumidor normal E eles não estão conseguindo resolver o meu problema Porque diz que está em falta, não sei o quê Mas eu vejo um monte de Xbox Series S à venda, né? Quer dizer que... Enfim Mas... Legal, né? Que eles estão trabalhando aí Agora, isso aqui pode ser inclusive para corrigir erros de hardware Que já pode ter acontecido no Xbox Series X Eu tenho alguns amigos, né? Que estão relatando Que depois que eles colocaram o HD externo deles no Xbox Series X O HD externo queimou Entendeu? Eu tenho dois amigos que aconteceram isso E eles já pesquisaram ali E acharam mais informações de mais pessoas Falando que quando usavam o HD no Xbox One No Xbox One Não tinha problema Mas quando migraram para o Xbox Series X O HD pifou O HD queimou A gente não sabe se isso tem alguma relação também Com esse trabalho, né? Que eles estão fazendo de revisão de chip A gente não sabe exatamente o que está acontecendo Se tem algum vício oculto no Xbox Series X Ou no Xbox Series S Que eles não estão revelando A gente não sabe, galera Então não vou afirmar absolutamente nada Mas essas são as informações que eu tenho para compartilhar com vocês Uma outra informação legal é de um jogo que inclusive eu ganhei da desenvolvedora, né? Muito obrigado a Square Enix aí por me mandar O Chrono Cross Que no PlayStation 5 Entrega uma performance pior do que o original do PlayStation 1 Muito obrigado Square Enix pelo jogo Mas isso aqui é inaceitável, né? Mais um remaster vergonhoso da Square Enix, né? Ou seja, mais um problema Mais um jogo com problema dela no PlayStation 5 Galera, eu joguei ontem em live, né? Vocês inclusive estão vendo algumas gameplays dele aí, né? Rolando O Chrono Cross eu joguei ontem lá, tá? Em live E a princípio, como não é um jogo do gênero que eu curto Eu achei entediante, sonolento ali no começo Até eu começar a entender a lore do jogo Começar a entender algumas coisas ali em relação a gameplay O jogo não tem legenda em português, o que dificulta bastante Mas depois que eu peguei o jeito Eu planejava fazer uma hora de live Porque não é um jogo que eu queria muito jogar, sabe? É um jogo realmente que eu não curto jogos de RPG de turno Mas fui jogando ali com o meu amigo Roberto Dando algumas dicas pra mim e tal E fui conseguindo avançar no jogo E cara, foi tão legal assim que eu fiquei três horas fazendo live Sem perceber, sabe? A hora voou quando eu peguei o jeito do jogo A hora demorou pra passar no começo ali Eu tava com sono e tal Mas depois que engrenou Realmente o jogo mostra o porquê É um grande clássico aí do Playstation 1 Agora, não é porque ele é um grande clássico do Playstation 1 Que os caras tem que lançar abaixo do hardware do Playstation 1 Num console gigante como é o Playstation 5 A matéria fala pra gente, galera Que esse remaster trouxe diversas melhorias do jogo original Como o modelo dos personagens que teve um grande upgrade E as artes 2D foram completamente redesenhadas Apesar de não estarem muito bem feitos Eu acho que isso aqui devia ter sido feito um remake Com o gráfico da cutscene Porque a cutscene do jogo, embora esteja em baixa resolução A gente vê que a arte é linda Se aquela arte fosse a representada de fato dentro do jogo hoje Com o remake, com a história recontada Com legendas em português Meu, esse jogo seria fantástico Até porque eles poderiam evoluir o sistema do jogo de combate Que já é muito bom Pra quem curte o gênero, é bom Então, fala que os cenários tiveram também leves melhorias Através de um IA de upscale E a matéria fala, galera Que segundo a digital Foundry Esse remaster está longe de ser perfeito A cutscene de abertura sofreu uma melhoria Sim, eu percebi essa melhoria também Tendo agora a resolução maior e um texto mais nítido No entanto, parece que a Square Enix Não perdeu o tempo fazendo o mesmo Com as outras cutscenes do jogo Se manter igual ao original O novo gráfico do jogo também apresenta problemas Upscale realizado Acabou trazendo alguns artefatos de certas partes do cenário E até mesmo um padrão incomum De certos objetos como placas das lojas Já o grande problema do remaster Parece ser na sua performance De acordo com o site O framerate das versões do Playstation 5 e Switch Inclusive eu já vi rodando sim no Playstation 5 Eu já vi vídeos na internet E realmente está com a resolução Resolução não Está com queda de FPS muito absurda Caindo ali para cerca de 20 FPS Dizem que chega até 15 FPS No PC também O jogo não está lá 100% Mas aqui no Playstation Talvez tenha uma justificativa Pelo que estão falando aqui O jogo O Digital Founder teoriza Que esse remaster pode ser na verdade Rodando o jogo PS1 emulado Em vez de ter sido feito nativamente Para os novos consoles Então ele está sendo emulado E se ele estiver sendo emulado no Xbox No Xbox acho que não está sendo emulado Porque aqui fala sobre memory card e tudo mais Aqui ó Inclusive ó Mas não tem Memórias card virtuais No caso do Xbox One Eu joguei no Xbox One Fet E ele não está rodando Como está rodando no Playstation 5 Está rodando vergonhosamente mal E no PC também O problema de desempenho Afeta a plataforma Mostrando para a gente Que não é Só no Playstation Isso não é culpa do Playstation 5 E sim culpa Da desenvolvedora Que está produzindo o jogo Muito mal aí Nesses consoles Beleza? Basicamente isso aqui As notícias do vídeo de hoje Muito obrigado a vocês Que assistiram até o final Deixa a opinião de vocês aí Nos comentários Eu vou ficando por aqui Um grande abraço a todos vocês Valeu E falou Eu vou ficando por aqui 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma